Agora o assunto é a saúde dos cães e gatos. Começou hoje em Presidente Prudente a campanha de vacinação contra a raiva. A previsão é imunizar mais de 27 mil animais até o fim do mês. Levar o cão para vacinar é apenas um dos cuidados que o dono precisa ter com a saúde do animal. Dessa vez, a agulhada é para prevenir contra a raiva. A doença transmitida pelo morcego não tem cura. Prudente recebeu 28 mil doses para a campanha de vacinação, que segue de hoje até 31 de agosto. Preocupação que a Lucineide já deixou de lado. A pituca de 3 anos está segura agora. A gente tem que tratar dos bichinhos, né? A gente pega, tem que cuidar. Durante a campanha, o Centro de Controle de Zoonoses oferece também outros serviços, como chipagem e exames da leishmaniose. Vacinar o animal de estimação é a melhor garantia que o dono tem para se ver livre da doença. O cão, uma vez contaminado com a raiva, pode representar risco também aos humanos. Para receber a dose, os donos contam com 80 postos volantes. As equipes rodam a cidade e ficam em pontos como praças e locais de referência nos bairros. Uma mão na roda para quem preza pelo cuidado. Todo cuidado é pouco. Igual uma criança, né? Não tem mais criança, então eles são as crianças agora de casa. Isso aí, tem que cuidar. E quem tem mais de 10 animais em casa pode solicitar a visita de um agente do CCZ. As informações sobre os locais de vacinação podem ser verificadas no site da Prefeitura de Presidente Prudente ou pelos telefones 18 3905 42 20 ou 18 3905 21 56. Legenda Adriana Zanotto